Aqui a gente fala um pouco sobre o grande diferencial dessa nova linha da Fuji. Quando a gente fala do tamanho do sensor, as pessoas falam, pô, o tamanho do sensor é importante. O Fujifilm desenvolveu um sensor próprio nosso, que é o X-Trans Amos. A matriz aleatória dele permite que ela tenha menos ruído na parte de baixa luz, que seria um dos diferenciais, você tem um sensor maior. Então, o fato do sensor ser o APS-C não implica em perda de qualidade. Você consegue ter uma entrega por causa da fabricação, do desenvolvimento do sensor. E para segurar um sensor que tenha maior captura de informação, você precisa ter que processar rápido. Não adianta nada o sensor captar um monte de coisa, pega toda a informação e não consegue processar. Porque ele que vai organizar a informação para poder gravar. E aí a gente desenvolveu um processador novo. Para quem teve a linha anterior da Fuji, é uma coisa que o pessoal falava, que o foco poderia ser melhor. E realmente, acho que o Marluxa pode dizer alguma coisa mais precisa, que o foco deu uma melhorada substancial. Na verdade, eu não posso falar concorrência, né? Então, assim, não é nem A nem D, é C. Eu vou só trazer um pouco mais para trás. Eu recebi o convite de ex-photógrafo há, talvez, uns quatro anos atrás. E eu tinha uma proposta de trabalho diferente da que eu tenho hoje. E acabei não aceitando esse convite naquela época. Opa! Acabei não aceitando o convite naquela época. E eu comecei a trabalhar com... Eu não tenho um passado longo de fotografia. Eu comecei em 2012 a fotografar. E eu comecei a fazer muita foto de retrato, muita coisa de produto. Faço até hoje produto, que é uma das coisas que eu mais gosto. E muita foto de rua. Então, assim, a Fuji para a foto de rua sempre me atendeu muito bem. Eu fundei aqui um projeto chamado Photo Walk, em 2013. Onde eu levava muitas pessoas para fotografar junto, gratuitamente. Em São Paulo, fiz isso aqui em várias cidades. Eu fiz isso aqui em Rio, João Pessoa, Belo Horizonte. Fui para Roma, levei para Roma, Nova York, Miami, para alguns outros lugares. E, assim, a fotografia com Fuji, sensacional. Só que eu mudei a minha proposta. Eu comecei a produzir, quase dois anos atrás, vídeo. E eu tinha uma dificuldade absurda de produzir vídeo. E eu fui obrigado a migrar para uma outra marca. Não tinha a fotografia com Fuji, sempre que não tive uma ou duas câmeras comigo. Mas filmagem, eu tive que mudar, migrar para uma outra câmera, onde eu tinha um outro foco que me agradava. Algumas coisas eu trabalho com foco manual, em vídeo, mas o foco automático era primordial para mim. Então eu acabei migrando para uma outra marca e abandonei um pouco a questão da Fuji, por conta dessa questão de foco em vídeo. Recentemente, eles me mandaram uma câmera, eu acho que já tinham segundas intenções, para testar. E foi a X-T3. E daí, a hora que eu testei a X-T3, aquele trabalho que eu já fazia, de fotografia e vídeo, eu falei assim, puta merda, agora não dá para refusão do ambiente que você lhe vier. Porque assim, o alto foco da X-T3, se você pega uma X-T2 e olha uma X-T3, mudou da ala para o vinho. A velocidade foi surpreendente. Acompanhamento, o tracking de vídeo, e em foto também, o alto foco em vídeo com foco contínuo, puta sensacional. Então assim, eu acabei abandonando todo um set de equipamentos, que não era pouco, que eu tinha, de uma outra marca. Para migrar, para a Fuji completamente. Porque ela passou a me atender. E eu quis comprovar isso para outras pessoas, produzindo o primeiro clipe aqui no Brasil, totalmente com Fuji. E assim, eu queria me surpreender e surpreender as outras pessoas. Eu produzi um vídeo onde eu mesmo me gravei sendo tatuado. Então assim, eu não tinha referência, porque o flip ainda da X-T3, das câmeras da Fuji, não são todas que viram para frente. Então eu não via o que estava filmando. Como a marca C faz. Você tem um flip que ele vem para frente. A Fuji ainda não está com isso aqui para a gente ver. Mas eu falei assim, eu vou me desafiar. Eu vou me filmar. Filmar os detalhes do que eu estou fazendo, só confiando na câmera. Eu não errei. O clipe ficou super bom, a gente adorou. É um clipe de um estúdio grande de tatuagem. E isso me surpreendeu muito. Eu falei assim, puta, agora eu tenho aquilo que eu precisava. Eu tinha já fotografia em Fuji, mas eu não tinha vídeo. Agora eu tenho os dois. E eu acho, e eu posso falar, eu sou suspeito para falar sobre isso que eu vou falar, mas a Fuji, eu classifico ela como sendo uma das melhores câmeras híbridas do mercado. Que faz foto e que faz vídeo. Porque a qualidade de foto dela, para quem pega uma câmera de outra marca e pega a Fuji, vê os resultados, você se surpreende com o resultado na fotografia. Mas você tem outras câmeras de outras máquinas, onde elas são híbridas, porém elas são muito boas em vídeo. Mas em fotografia ela tem uma suavidade muito grande em detalhes. Então ela não te traz a riqueza dos detalhes dentro da fotografia. A Fuji Film consegue fazer isso. Ela é uma excelente câmera para foto e se tornou uma excelente câmera de vídeo. Então o que eu posso dizer é que assim, me surpreendeu muito esse resultado e daqui para frente é só melhorar. Tem coisa já chegando aí que eles vão poder falar melhor do que eu. Janeiro já tem uma atualização de firma, onde vai melhorar ainda mais a questão do foco automático das câmeras, principalmente da X-T3. Para mim é sensacional. De novo, sou suspeito em falar. Mas a câmera me surpreendeu em todos os quesitos. Só que o que ele falou é muito importante também. É um ponto que a gente valoriza muito. Essa parte da atualização de firma, tem gente que pensa assim, e daí né? Mas assim, quem teve uma X-Pro2 sabe do que eu estou falando. A X-Pro2 é uma câmera da malinha anterior nossa, ela nunca gravou em 4K. Não vou dizer uma coisa bem famosa que todo mundo conhece, o 4K. Legal. O cara comprou uma câmera que fazia o 1080, entra lá, gravava no flow, beleza, ótimo. A Fuji foi fazendo a atualização dela, teve uma atualização que a câmera foi gravar o 4K. Teve um fotógrafo que falou para mim, cara, minha câmera, eu comprei uma câmera nova ontem. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é, eu atualizei o firma. Todos os recursos dela melhorou até. Os caras, eles trabalham muito em cima de algoritmo, na verdade, é fundamental. O algoritmo do foco, ele foi melhorado, né? Eu falei, cara, até o flow melhorou. Às vezes você tem a limitação que o hardware não chega, do modelo mais antigo. Mas eles vão sempre melhorando. Isso é um diferencial que só a Fujifilm tem, que é a parte dessa atualização que o Marcelo comentou. Porque o normal seria falar, vamos lançar uma nova máquina com esse recurso? Não, a Fujifilm vai e faz o recurso.